Fala aí, galera! Jair na área! Eu sei que vocês estavam morrendo de saudades de mim! E agora eu tô aqui no GTA também! Ei, vagabundo! Sai desse carro! Sai daí, maluco! Pegue agora! Vou vender paco essa esquina! E vou lucrar a maior grana! Valeu! Opa! Vem, Jusão! Vem apostar a corrida! Vem, Corrida! Vem! Vem! Não! Ah, filha da mãe! Eu vou te pegar, vacilão! Quer saber? Ai! Toma aqui! Toma aqui, cara! Toma! Você tá achando que vai ser fácil assim? Vai, fica ferrado! Eita, p***! Tem uma tia assim aqui! Ei, tia! Volta aqui, tia! Tá maluca? Que isso? Mulher doida, velho! Ah! Mata! Para de matar minha tia! Ah, não! É o Tom! Tom, o que você quer comigo, Tom? Ah! Eu quero acabar com os ratos da cidade! Essa daqui é sua tia, Tom? Não, minha tia não! Não é pra pegar minha tia, não! Vai, tia! Bate nele, bate nele! Bate nele, bate nele, tia! Toma, tia dele! Não! Eu vou ter que pegar aqui! Não, 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 não! Ai, que droga! Eu explodi a tia, Tom! Não me acerta! E agora ele deve estar muito furioso comigo! Eu vou ter que meter a fuga com esse caminhão de tacos! Eu duvido que ele vai conseguir me pegar! Volta aqui! O Tom é muito ruim de roda aqui no GTA! Vou subir aqui, ó! Vou meter a fuga! Vou meter a fuga! Eu tenho que ir para o caminhão! Pega o caminhão! Pronto, pronto! Volta aqui! Volta! Sai desse carro! Calma aí! Vou pegar minha carona! Deixa eu pegar minha carona contigo, Tom! Não, não! Sai do meu carro! Sai do meu carro! Você vai ver seu rato! Nossa senhora! Você vai ver seu rato! Tom, desculpa, Tom! Não vai mais isso! Ah! Ah! Não vai mais isso, Tom! Tom, volta aqui! Toma! Toma, Tom! Toma! Agora é luta! Não, volta! É luta! É luta pra você! Vem, vem, vem! X, x1! Não, não, não! Eu vou te pegar esse papo! Toma! Ai! Volta aqui! Rato vesgo! Toma! 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 Toma, rato vesgo! Toma! Toma! Volta aqui! Volta aqui! Não! Toma! 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 Olha, gente, que ele fica batendo! Olha que me bateu! Olha que me bateu! Olha que me bateu! Toma! Olha que me bateu! Não! Vocês não são meu caminhão! Ah! Um camaro! Um camaro! Um camaro! Um camaro! Um camaro! Eu adoro camaros! Sai daí, mano! Não, ele roubou o caminhão do bombeiro! Não posso deixar ele roubou o caminhão do bombeiro! Vai tomar banho! Vai tomar banho! Vai tomar banho! Rato! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Meu Deus, o caminhão do bombeiro é indestrutível! Tato, olha só! Para uma palhaçada! Agora eu quero conversar com você, Tom! Conversar lá na cadeia! Vai conversar na cadeia! Seu gato, maluco! Tá bom, Tom! Vamos para um lugar mais tranquilo que eu quero conversar contigo! Chega aqui! Vem cá! Ai, cara! Estou sem ser humildo com que você é um rato estranho! Então, Tom... Ah! Eu falei para a gente conversar na boa! Tá bom, tá bom! Tirei a bazuca da mão! Tirei a bazuca da mão! Qual que foi, ratinho? Qual que foi? Então, Tom! É porque, tipo... Eu fiquei sabendo que você arrumou uma namorada! Uma tal de gata por aí, né? Uma tal de Tamires, né? Ta-ta-ta-ta-ta o quê? Tamires! Opa, ela está inclusive por aqui! Mas eu nunca vi um gato namorando um humano! Ah, 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 Tamires! Tira o olho, tira o olho! Tira o olho da Tamires! Nossa senhora! Não, Tamires! Ai, eu tô no posto mesmo! Por que vocês odeiam gatos? Tamires tem uma arma! Acho que ela está chutando o gato! É isso aí, bombeiro! Chuta ele! Não, não! Toma, 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 Tamires! Essa não é Tamires! Eu estava brincando! Eu estava mentindo! Que bagunça! Ai! Calma, Tex! Essa não é Tamires! Volta aqui, bombeiro! Volta aqui! Ai, esse bombeiro vai voltar! Toma aí, Tom! Deixa o bombeiro em paz, Tom! Deixa o bombeiro em paz! Pronto, ó! Ficou em paz! Ficou em paz lá no céu! Eu fiquei sabendo que você está namorando e tudo mais, né? Então eu queria conhecer a sua namorada! Já que você é o meu arco inimigo, eu acho que é uma obrigação minha conhecer a sua namorada! Tá, eu posso te levar para conhecer ela! Vamos pegar um carro aqui embaixo! Vem cá, vem cá, vem cá! Beleza, vamos pegar um carro emprestado! Ó, tem vários carros por ali, tá vendo? É, tô vendo, tô vendo! Vamos lá pegar o carro e eu vou te mostrar onde está minha namorada! Beleza, bora pegar um carrinho aqui! Eu acho que esse chevette... Esse chevette, esse chevette! Meu Deus! Você que vai dirigindo, Tom, vai, vai! Eu vou dirigir esse chevette feio! Anda, Tom, entra no chevette! Pronto, vamos agora conhecer a namorada do Tom! Olha o meu rabo para fora! Ai, esse Tom é um desganeto! Olha como é que você fez, Tom! Você simplesmente... Ah, é... Capotei o chevette! Parou, parou todo capotado aqui no parque! Que chevette de merda! Nem explode essa bosta! Ele é bem irresistível! Mas tá bom, Tom! Quer ver minha namorada? Então você vai ver quem é aqui, ó! Eu quero ver a sua namorada! Onde é que ela tá? Ali, ela tá atrás daquela máquina de... De refrigerante ali, ó! Tom, calma aí! Deixa eu ver você segurando essa bazuca! Por que você tá indo? Você é todo bugado, Tom! Olha quem fala! Olha quem fala! Ele segura pro alto! Ele segura pro alto! Olha o que você fazia! Olha o que você fazia! Olha! Faz o passinho do Romano! Olha! Eu também sei fazer! Eu sou o Jerry! Eu sou o bolado! Tá, agora onde é que tá sua namorada? Tá, 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 tá! Tá aqui, ó! Tá aqui no final! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Vem cá! Ai, galera! Eu tô muito ansioso pra descobrir quem é a namorada do Tom! Porque eu não vejo a hora que dá um beijão! Por que você quer saber, minha namorada? Dá o quê? Dá o quê? Dá o quê? Eu tava falando com a galera! Para! Ai, que galera! Que galera! Vem cá, ó! Ela fica bem aqui! Só que você tem que dar um pulo de gato! Duvido você dar um pulo de gato! Não consigo! Eu sou o rato! É, então vai ter que achar um jeito de subir aqui, ó, ratinho! Quer ver se eu não dou? Toma! O pulo! Ah! Pronto, cheguei! Você também conseguiu! Não é possível! Olha aqui, minha namorada fica aqui, ela já aparece, porque ela demora um pouco a aparecer! Ela é tímida, é? Ela é um pouco tímida, ó! Olha só, bonita! Ela vai aparecer de vez? Aí, aqui, ó! Ó, namorada aparece aqui! Olha, apareceu! Nossa, mas ele é velho! Parece que minha doutora avó! Ah, na verdade, essa é a mãe dela, essa é a mãe dela! A gente tem que acabar com a sogra! Toma, sogra! Matou a sogra! Peraí, a namorada já veio! Namorada, cadê? Vamos ver se ela aparece agora! Vamos ver se ela aparece agora! Namorada, aparece aí, gatinho! Namorada! Olha, apareceu aí, olha! Agora sim! Oi, tudo bem, Camilis? Ô, Tom! Vem cá! Ai, meu Deus! Vem cá! Não, 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 não! Não, 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 não! Ai, eu atirei errado, não! Uaaaaaah! Eu caí no meio do nada! Meu Deus! Ô, Tom, vai lá pra baixo que tem um cara de chac... O Tom sumiu! Oi? Não! Ela vai se suicidar! Não! A mulher tá aí atrás do Tom... Aaaaaah! Nossa senhora! Galera, eu quero... Cadê minha namorada? Tom, fica aí, são te chamando aí embaixo! Alô! Ah, é onde, é onde, é onde, é onde, é onde? Eu tô te chamando lá embaixo, Tom! Cadê minha namorada? Oi, Tamiris, tudo bem? Aaaaaah! Desgança! Tamiris, é aqui, meu amor! Ai! Tu quer ligar o bosta? Aaaaaah! Pronto! Cheguei! Beleza! Tamiris, aproveita que o Tom não tá vendo! Ele tá lá embaixo que eu distraí ele! E eu queria te dar um beijinho, te achei muito bonita, Tamiris! Você aceita? Ai, que delícia, Cherry! Eu até aceito um beijinho seu! Viva! Então vamos lá! Mua! Hã? Tom! Nãããã! Toma! Ai! 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 Me quebrei! Me quebrei, galera! Eu acho que não devia ter deixado o Tom me ver! Aqui, seu... Ai, que merda! De qualquer jeito, Tom! Você sempre se ferra! Então, eu vou deixar você aí todo sangrando e explodindo! Toma! 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 Valeu, galera! Até a próxima e fui! E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau.